Foi uma vitória importante, nós fizemos um primeiro tempo muito bom, tentamos uma intensidade de jogo e o quarteto ofensivo nosso movimentou muito bem. Seguimos a abrir 3 a 0 e depois proporcionamos ao adversário, claro que também tem o mérito do adversário, que é um time de qualidade. Não chegou na condição que chegou na competição por acaso, brigando em cima no G4, fez um campeonato pernambucano bom, foi vice-campeão estadual. É uma equipe que conseguiu classificar para a Copa do Brasil, para a Copa do Nordeste. Muito mérito, porque é um time muito bem organizado. Um dos melhores adversários que nós enfrentamos em nosso domínio. Eu acho que, com exceção do Vila Nova, foi o único adversário que chegou aqui e conseguiu fazer dois gols no Fortaleza. Então, eles tiveram uma capacidade de reação muito grande no primeiro tempo. A gente logo de imediato fez o quarto gol, o que deu uma certa tranquilidade para que a gente pudesse controlar melhor o jogo no segundo tempo. Mas foi um jogo muito difícil, eu já esperava, pela qualidade do adversário. Mas voltamos a vencer, jogando bem, com a torcida aplaudindo no final do jogo. Isso é importante para nós. Foi um jogo de imposição que você tanto pediu ao longo da semana do Fortaleza dentro de campo? Sim, o que fizemos, definimos o jogo no primeiro tempo. Nos impomos, fizemos o adversário aceitar que a gente tinha um controle do jogo e conseguimos abrir. Foi interessante. Foi da forma que a gente havia planejado. Agora, futebol nem tudo anda como você planeja. Nós tomamos dois gols de erros que normalmente a gente não comete. Erro de primeira bola, erro de bola parada. A gente tem uma bola parada defensiva até consistente. Mas a gente não tem o que reclamar. O time teve a capacidade de fazer quatro gols no jogo. Gol de jogadas trabalhadas, isso foi muito importante. De troca de passe. E um gol de bola parada e uma situação treinada que nós já fizemos aqui com o Everton, inclusive, no Campeonato Cidadão. Aliás, quando você fala em bola parada, o trabalho que você não fundamenta se trabalha no meio. E o Marcelo Chagoso, você consegue. Tanto para fazer gols, como para não tomar. Quer dizer, é um aviso já para os passos compromissos? Sim, nós temos sempre que evoluir a cada jogo. e nesses aspectos. E vamos melhorar, assistir agora um pouquinho já. Algumas imagens para poder falar com vocês aqui. E vou trabalhar durante a semana para que a gente melhore. Que é uma situação muito bem controlada por nós. A gente tomou muito pouco gol de bola parada durante essa temporada. E no jogo de hoje, o segundo gol nos trouxe um desconforto. Porque a gente acabou recolocando o Salgueiro no jogo. Mas o time foi muito forte, com capacidade também grande. E superamos aquele momento difícil e fizemos o quarto gol de imediato. Chamusca, o seu time praticamente classificado, matematicamente. Você vai também administrar esse restante de competição? O seu time já classificado? Dá uma tranquilidade maior para o elenco nessa reta final de competição? É bom esse momento também para o Fortaleza? É, o momento para a gente é muito bom. A gente faz 30 pontos. Tem aí uma sequência de jogos contra concorrentes diretos. Não pretendo administrar nada. Vamos jogar todos os jogos para ganhar. Com o mesmo respeito que a gente jogou hoje. E, claro, a gente vai ter que analisar sobre questões de lesão, de desgaste físico. Como eu já fiz no ano passado. Acho pouco provável, com 30 pontos, a gente não se garantir. A rodada ainda vai ser amanhã. Mas é uma pontuação muito interessante. Que nos dá uma tranquilidade para poder, nas próximas rodadas, entrar com a mesma força, a mesma disposição. Mas sabendo que a gente tem objetivos maiores. Um deles é se manter na liderança da competição. Fio Boço, com relação ao Alonso Maranhão, como é que se analisa a atuação dele hoje? Tentando, tentando. Mas parece que ele realmente não apresentou aquilo que ele estava a imaginar. Não, ele apresentou, sim, até mais do que eu imaginava. Foi muito bem no jogo, com movimentação, abrindo espaço para os companheiros. Não foi um jogador que teve grandes chances. Ele teve poucas oportunidades, apenas uma no cruzamento de Thalisson. Mas ele trabalhou muito para a equipe. Segurou a bola na frente, tomou falta. Fez flutuação, como a gente pediu, utilizando as costas dos volantes do zongueiro. Foi um jogador, taticamente, que fez um jogo muito bom. Agora, ele precisa aproveitar melhor. Hoje não foi um dia de muitas chances. Mas precisa voltar a fazer gols para ir ganhando a confiança do torcedor. Marcelo, você busca um jogo onde tivemos, no primeiro tempo, seis gols. E no segundo tempo, nada de gols. Você acha que foi a acomodação das duas equipes? Não, é normal quando você está ganhando com dois gols de diferença. Você baixar o ímpeto também um pouco. Não havia necessidade nenhuma da gente se expor, ganhando de dois a zero. O jogo de futebol, ele é estudado, ele é planejado. A gente fez uma estratégia para poder jogar um pouquinho no erro do adversário. Eles voltaram no segundo tempo com a proposta onde não apertaram muito, diminuíram a intensidade que eles fizeram muito forte também no primeiro tempo. E a gente, com o jogo controlado, acabou até cedendo algumas oportunidades que normalmente a gente não cede. Mas em ergos, em jogadas individuais. Não por criação do adversário. Como é que se avalia o primeiro tempo para dar uma? Alô, Caio. Deixa eu conseguir fazer essa. É, mas a gente jogou para fazer. Infelizmente, tinha um adversário, né? Que é muito forte, muito competitivo. E que vem com a estatística muito interessante. Tem muito tempo que eles não perdem fora de campo. Poucos times conseguiram fazer quatro gols neles nessa competição. Então, a gente tem que valorizar também e dar mérito ao adversário. Eu acho que dois gols, quatro gols num jogo, é uma diferença satisfatória para o adversário que a gente jogou. Chagosca, não é pensamento que você culpar o jogadorizão nessa fase final? Não é poupar. A gente vai administrar algumas situações que a gente entenda que está colocando o jogador em risco. O jogador está sendo colocado em risco, está com fadiga, está com lesão, está sentindo alguma coisa. A gente vai sim segurar. Não, o jogador não estando com problema médico. A gente pode sim criar uma situação ou outra para observação, digamos, com os atletas que não jogaram. Mas tudo com muito planejamento, muito cuidado. Porque a gente tem objetivos ainda maiores na competição, que é se manter na liderança. Que a gente vai depender do jogo do Vila Nova amanhã. Que é um confronto direto com a América. Então, é ficar na expectativa da sequência da rodada e planejar o próximo jogo contra o América de Natal. Lá que vai ser também um jogo muito difícil. O time do primeiro tempo começou de maneira desenfreada, foi para cima, no segundo tempo administrou. Reta final de primeira fase, já pensamento no mata-mata ou era pensamento desse time voltar no segundo tempo, fazer mais gols para tentar aumentar o saldo contra o Vila? O pensamento era voltar e fazer mais gols, mas de uma forma equilibrada e organizada. Não se expondo e dando condição ao adversário de diminuir. Que aí o jogo passaria a ficar mais difícil para nós. Então, a gente correu um risco calculado. Criou, no segundo tempo, poucas chances em relação ao primeiro. Foi uma intensidade muito grande. Mas fizemos um jogo tranquilo, controlado. Onde as chances que o adversário teve foram por erro nosso. Não por méritos do adversário do segundo tempo. Marcelo, o Everton deixou o campo com um problema na coxa. O Thalisson torceu o tornozelo e o Corrê levou uma pancada. Três jogadores importantes. Te preocupa demais nessa situação? Sim, toda lesão nos preocupa. São jogadores importantes. Mas a gente tem um grupo muito forte, né? E se por acaso esses jogadores não ganharem condição, ainda é muito prematuro a gente falar em relação à condição clínica deles. Mas se não ganhar condição, a gente tem outros jogadores para substituir com qualidade. Que é importante também a gente ver na arena, né? Para a gente, tanto dar ritmo como poder observar a performance desses jogadores que vêm jogando um pouquinho menos. Com relação aos atacantes Adriano e Pipi, como é que estão essas negociações? Aí é com a diretoria. Não, a diretoria conversa com você. A diretoria é com a diretoria. Eu apenas avalizo a parte técnica, questão financeira, de sair a marcha com a diretoria. São jogadores, o Adriano eu conheço, que trabalhou comigo no Catar. Qual característica? É um segundo atacante, um 9,5. Faz o lado também. Faz as duas funções. Muito forte. Jogador com característica de arrastar na última linha. E consegue jogar pelos lados. É um atleta que tem um histórico muito bom, assim, nos clubes que passou, principalmente no exterior. Tem histórico de acesso com o Vasco, né? Da Série B para a Série A. Um jogador interessante. E o Pipico vem fazendo uma Série B extremamente qualificada, principalmente na questão de gols, né? Vem sendo o artilheiro do Macaé. Tem vários nomes aí. A gente está avaliando junto com a diretoria para que a gente possa trazer mais um atacante de lado. E quem sabe um 9,5 desse aí, que possa suprir. Quase 10. A ausência é quase 10, mas não chega a ser 10. O nosso 10 é o Daniel. Um 9,5 que possa suprir essa ausência também do Ricardo nesse período que ele estiver fundo. Marcelo Chamusco, os dois gols tomados no jogo de hoje, na vitória de 4 a 2. Na sua ótica, tem hora que dá um branco ali de 5 minutos na sua saca? Não, na verdade, o primeiro gol desestabilizou um pouco. E foram dois gols, assim, em condições que normalmente a gente não toma. Principalmente jogando aqui em casa. Não era uma situação de pressão. No lance anterior, no lance do segundo gol, o Lessa já tinha capseado duas bolas na trave. Foi uma situação treinada e avisada que eu conheço o Lessa desde a base do Náutico. Um jogador que tem esse potencial. Mas a gente não pode ficar só vendo defeito no nosso time. O adversário também tem seus méritos. O usamento foi bem feito, a finalização foi bem feita. O corner foi bem cobrado, o Rogério atacou bem. Agora a gente tem que evoluir para que a gente não recoloque o adversário como a gente recolocou no jogo. Os jogadores estão conscientes. Vamos trabalhar para melhorar nos próximos jogos. Pega a sua água, agora vai. Pega a água. Aqui está precisando vencer fora de casa, mas em casa tem mantido a invencibilidade, né? Não perde desde 2012, salvo. Nós temos um retrospecto muito bom dentro dessa competição agora, na tabela e nos anos anteriores. Inclusive na minha gestão em 2014. Mas nós, os jogadores, estamos conscientes e a gente tem o compromisso de jogar melhor fora de casa e poder voltar a vencer fora de casa, que é importante para nós. Até porque no momento decisivo a gente vai ter um jogo fora de casa e a gente tem que se preparar para esse momento.